Se você estiver aqui, ele não está. E eu não estou. E eu seguro que eu vou te dar. Aí, DJ R! Moestra dos fluxo, caralho! Se você estiver aqui. Maravilha! É uma partida, mora! Los коп olhos, irmãos! TAM! 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 Penetra a penetração, penetra a penetração Pia, piroga, socando direto, mentrone saindo Do teu bucetão Penetra a penetração, penetra a penetração Pia, piroga, socando direto, mentrone saindo Toma, 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 toma da puta Proféu de hoje vai pro djeering O moleque é foda, arritmado de verdade Aí DJ L, não resta dos fluxo caralho Penetra, penetração, penetra, penetração Vem a piroga socando direto, vai entrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração Penetra, penetração, penetra, penetração Vem a piroga socando direto, vai entrando e saindo no teu bucetão Toma, 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 Tom Diz-me que nós iríamos para qualquer lugar, nós iríamos para com a pena, então por que tão sério?